E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu tô jogando o servidor Day of Survival. O servidor voltou aí depois de algum tempo, né? Eu achei que nem ia voltar mais, então tinha gente que me perguntava e eu dizia que não ia voltar. Mas voltou, né? Então tá até melhor que antes, tá com algumas coisas novas, colete, capacete, itens novos e mapa diferente também, né? Então eu resolvi gravar um vídeo aqui e vamos ver se eu acho algum PVP, né? Ele tá com 19 players nesse momento. E aqui tem uma área militar em LV, ó. Eu já vou dar uma passada aqui nela e vamos ver se tem alguém por aqui. Eu tenho que me cuidar que esse servidor tem radar e eu já tô com 5 kills aí que eu tava jogando antes. Então pode ser que o pessoal venha me procurar, né? Pra me matar. Se tiver algum clã na 5-1 é meio perigoso. Tem aqui uma área militar em LV, fica aqui embaixo, ó. E tem bastante loot bom nessa área militar. Eu tinha vindo aqui da outra vez que eu tava jogando, né? E acabei pegando bastante coisa. Esse servidor aqui é mais focado em PVP. Então... É... tem bastante loot pelo mapa, né? Não é difícil achar loot. Depois que dá spawn, se vocês passam uma área militar, já sai todo equipadão, né? Então não tem muito problema com isso. De loot. Ó, já passou player aqui, eu acho. Ah não, é... é as gears. É, tem máscara também. Ó, aqui tem uma RPK. Mas não vou pegar, eu já tô com essa M249 aqui, um monte de coisa. Máscara de gás, FNFAL. Então tem bastante coisa aí por aí, né? Ó, tá cheio aqui, os caras nem vieram. Olha só, tem três sniper aqui. S50, barra de KSVK e uma L85. É, infelizmente uma coisa que não tá bem certa no servidor ainda é o som das armas, né? Eu não sei se isso aí é difícil de resolver, mas, por exemplo, o som dessa M249, ela fica o padrão do meu GTA, né? Que é o som que eu botei modificado. Então... Eu não sei, né? O que daria pra fazer. Ó, outro colete aqui, uma M4. Tá ficando som padrão. Mesmo se eu aumentar bastante o volume, fica aquele som padrão. E agora os cachorros vão resolver começar a latir, né? Ah, você tem que estragar. Quando eu tenho um tempo livre pra gravar, começa algum barulho de fundo. Qualquer coisa, né? Tem que ser, né? Ah, mas vamos lá então. Ah, tem um hospitalzinho aqui, ó. Nem sabia. O que eu preciso aqui? Só um painkiller, eu acho. Vamos pegar aqui. Dois, né? Ah, magic kit já, que eu tô aqui. Ah, tô morrendo de sede, agora que eu vi. Eu não tenho água. Bom, então eu acho que eu vou lá pra 5.1 nesse vídeo. É, vou tentar achar PVP por lá. E quem sabe aí no caminho, né? Até eu chegar lá. E vamos ver o que vai acontecer. É, esse servidor aqui eu resolvi gravar. Ele não é qualquer servidor assim, né? O Day of Survival, antes ele... Day of Survival, antes ele era o Geonity Games, né? E Geonity Games é o primeiro servidor que eu joguei. Mais ou menos o primeiro, porque antes de ser Geonity Games, ele já tinha outro nome que era... Como é que era o nome? Na verdade nem tinha nome, eu acho. Era só o nome do dono, que era good.cs. O nome do servidor. Era um servidor de MTADZ normal, né? Aqueles bem padrão lá. Um dos primeiros que... Versões que tinha. Aí depois virou Geonity Games, e aí depois virou Day of Survival. Agora o Day of Survival 2.0. Que o primeiro tinha... Tinha sido... Fechado, né? Então... É... Eu resolvi gravar aqui. Esse até se vocês forem ver lá o primeiro vídeo do meu canal. É nesse Geonity Games. Que é um PVP que deu lá em 3-clã. Então... Resolvi gravar pra ver como é que tá, né? Vou lá pra 5-1. Tem 18 players. Saiu um player. Pode ser que tenha alguém por lá. Deve ter, né? 5-1. Opa, meu... Ah, tô perdendo sangue. Deixa eu ver. É, tô perdendo bastante sangue por causa da sede. Era pra ter pegado mais Magic Kit lá pra não... Não ter problema. Mas já era. Vamos correr aqui. É, o colete e o capacete eles protegem. O... A gente até testou já. Então... Ah, eu tô de óculos também. Ficou massa. Então o capacete protege, eu acho que de 1HS. De uma arma grande. Arma pequena a gente não testou. Mas... 1HS eu sei que protege. É, tem sistema de algemar também. É bem simples de algemar. Não tem dificuldade. É só ter algema no inventário. E chegar perto do player e clicar com o scroll do mouse, né? Se ele bobear já era. Ahn... O que mais que tem? Acho que tem granadeira também. Granadeira. Não tô me lembrando muito bem das coisas, né? Mas tem algumas coisas diferentes aí. Então ficou massa. Tá melhor que a outra versão lá do D.F. Survival. A única coisa que eu... Pra mim que tinha que... Ser arrumado esse som das armas, né? Porque fica meio estranho. Esse som padrão. Até daria pra resolver. Mas eu teria que aumentar quase no 100 lá o volume do MTA. Pra ele usar os sons modificados. E aí ia ficar um barulhão. E não ia sair nem minha voz. Mas o resto tá tudo bom até. Esse debug monitor ficou bem legal. Achei massa. O tab também tá bonito. Tá combinando, né? Tab, o debug monitor e o global ali. Com esse estilo laranjinha aí. E a textura do Cerdor ficou bonita também. Ficou bem apocalíptica. Bom, eu tô chegando aqui na 5.1 então, né? Agora vamos ficar ligado. Esse tem player, provavelmente eles vão ver. Pelo radar. Se estiver lá, né? E já vão querer vir aqui me matar. Vamos entrar aqui então. Opa. Ah, já era pra mim. Não, viu? Morreu. Tem um cara lá em cima, ó. Tá bugando. Ah, não tá pegando. Me dei mal. Bom, vamos entrar aqui rapidão. Opa. Zumbi correndo ali pro fundo. Será que é... Ah, acho que é player, hein? Matei. E tem mais um em cima da torre. Será que ainda tá lá? Ah, tá vindo ali, ó. Já morreu. Bom, agora eu já tô aqui, né? Vamos dominar esse 5.1. Ah, tá dando umas bugadas aqui. Tá caindo FPS. Vamos entrar aqui no radar pra ver se tem alguém. Tá bom, já matei 3 players. Tô com 8 kills agora. Vamos ver se eu fico vivo aqui. Dar uma acumulada em umas kills, né? Ah, só tá eu aqui agora, assim, com dominado. Então, já dominei a primeira vez aqui a 5.1. Vamos ver se eu acho uma soda aqui, porque eu já tô... Nossa, tá perdendo um monte de vida mesmo, né? Tem um carinha perto ali, mas não... Não tá muito perto. É, vamos ver aqueles caras que eu matei. Tem coisa pra abrir as latas. Ah, e o que eu ia falar? Tem o zumbi, ele... Ele te ataca, assim, ele te gruda, né? Então, quando tá de capacete e colete, eu acho, ele não consegue fazer isso. Então, te deixa mais protegido. Vamos naquele cara ali de fora. Magic kit, ó. Esse aqui tá cheio de item. Coyote. Ah, vou mostrar aqui a dry bag depois. Eu achei bem bonita essa dry bag. Dá pra trocar a mochila, assim, ó. Direto, se tiver slot sobrando. Então, essa aqui ficou bem bonita, ó. Laranjinha. É mochila com a alça. Eu acho que é a única mochila que tem alça, né? Por enquanto... Ah, por enquanto, assim, no MTA. Aqui já vem, né? Só se os caras botar. Agora, cadê aquele carinha que morreu por aqui? Ah, deve ter até sumido o corpo. Vamos lá no outro. Porque eu acho que o outro ficou o corpo lá. Com certeza, né? E tinha um cara que tava quase chegando aqui. Então, depois já vou lá matar ele também. Aquela hora, o zumbi entregou aquele carinha ali de trás. Nossa, e perde... Ó, o corpo tá se batendo. E perdeu muita vida essa sede. Outro que tava cheio de coisa aqui, ó. Gasmask, tenda. Tentar achar uma soda, né? Tem a camuflagem aqui, ó. Essa aqui foi a que eu mais gostei. Ainda não peguei todas as skins pra ver. Mas essa camuflagem eu achei bem legal. Combinou com o capacete, né? E com o colete. Opa. Ai, não. Não buga. O player parou. Onde é que ele foi? Será que ele subiu aqui? Eu não vi direito. Aqui, ó. Ai. Fiquei mal. Mas não morri. Ah, desgraçado. Já tava equipado, né? Larguece o motor. Ah, eu virei bandido agora. Botar minha skin de CJ. Vamos lá. Tentar achar uma soda, né? Mais um player. Ó, tem corpo aqui. Tem nada. Bom, vou procurar a soda lá pro... Por dentro da 5-1. E vamos ver se eu encontro ela por lá, né? Achar uma soda aí, porque tá... Tá tenso aqui. A comida. Ah, comida. É, vou dar um cortezinho aqui no vídeo até achar. Ou até achar o PVP. Se der mais PVP, então eu já volto aí. Vou dar um corte. Galera, tem um player por aqui, ó. Não sei onde ele tá. Eu vi ele no radar, né? Então vamos tentar achar ele aqui pra matar. Antes que ele entre na 5-1. Mas agora onde será que era? Perdi ele de vista, né? Ah, zumbi correu ali, ó. Tá pra lá. Vou matar ele antes que ele pegue alguma arma. Não sei se ele tem alguma coisa. Eu acho que ele tava vindo lá do spawn, né? Então talvez não tenha nada. Mas é... Tem bastante loot aqui, então é meio perigoso. Deixar esse cara se... Ali, ó. Matei. Ah, e esse clã aí eu acho que tem mais, né? Ótima arma aqui, ele foi pra lá. Então nesse clã tem mais. Eu tenho que tomar cuidado. Até agora eu não achei a soda ainda. Tem essas crossbow aqui, ó. Não vou pegar agora, mas uma hora eu pego aí pra mostrar. Ó, tem mais um ali, ó. Matei. Ah, morreu, mas sumiu o corpo, né? Bom, galera. É isso aí, então. Vou terminar esse vídeo aqui. No próximo eu continuo. Talvez eu possa chegar um vídeo por semana aqui nesse servidor. Vou ver como é que vai ficar, né? Vou tentar gravar mais PVP aí, procurando PVP. Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Falou e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.